Bom dia galerinha, tudo bem com vocês, pessoal? Um novo dia aqui começando, graças a Deus Vamos trabalhar e tem um gato querendo sair aqui, você vai pra lá Não reclame comigo não, vai O portão tá aberto, gente O Tom, ele tá muito curioso com o mundo externo Aí ele fica querendo sair, eu não posso deixar Gato cego, passa um cachorro, leva ele fácil Enfim, tudo bem com vocês, pessoal? Iniciando mais um vlog, graças a Deus Hoje é sexta-feira Eu não sei quando que vocês vão estar assistindo esse vídeo Mas hoje é dia de... Deixa eu pegar esse gato, mas ele não vai me deixar aqui Hoje é dia da gente ir pra feira E também hoje tá sendo o primeiro dia De vendas das plantas Aqui na porta de casa, né? Pela internet a gente já vendeu muita coisa Graças a Deus já vendemos bastante Vou ter que fazer bastante entrega Hoje, eu tô com o olho meio inchado aqui Vocês estão vendo? Eu acho que é ter sol, olha o tamanho disso aqui E eu vou ter que trabalhar hoje com o olho assim Hoje eu não posso faltar no trabalho De jeito e de maneira E é isso, gente Nós vamos pra feira Vou levar vocês, tá? Eu e a Soraya vamos lá junto com a mãe e com o pai Eles vão fazer uma feirinha lá também E eu vou mostrar tudo pra vocês Olha que ele está Antes eu vou mostrar aqui pra vocês As duas mesas que eu montei aqui na frente de casa com as plantas Eu pedi um socorro pra mãe Ela me emprestou as duas mesas que ela tem lá E vou mostrar ali pra vocês, tá? Olha aí, gente Coloquei as suculentas que não venderam muito ainda, né? Tem algumas entregas já pra gente fazer O que sobrou pra agora foi as calanchói Os dois burchinhos E os dois pinheiros que estão lá dentro Os pinheiros eu não vou pra cá A Soraya não está querendo muito vender os pinheiros, não E eu selecionei dessas aqui da nossa coleção Pra estar vendendo também Se chegarem e pagar o preço que a gente quer A gente vende Se não, a gente mantém aqui na nossa coleção, né? E se vender, a gente começa de novo A gente comprou essas suculentas pequenininhas Eram assim, ó A gente comprou elas assim Hoje em dia estão bonitonas assim Se pagar o valor que vale A gente vende Se não, a gente mantém aqui, tá? Aqui a gente ainda consegue fazer um precinho bom Razoável Aqui já é suculentas que é tratada há muito tempo Então tem que ser cobrado o valor devido, né? Nada mais justo E ficou assim, gente Deixei aqui, ó Na frente do murinho Eu vou pôr pra cá Eu tô achando que eu vou pôr pra cá Porque eu fico de olho lá de dentro, né? Aqui eu tenho que ficar aqui Infelizmente Não dá pra confiar 100% ainda No pessoal aqui, não Eu acho que não é só aqui, não Infelizmente no Brasil em geral Ó os gatos balançando Pera aí que eu vou te tirar daí Coloquei ele aqui em cima pra ele não descer Tadinho, pai Coitado de Deus Ele me deixou preso, pai Me deixou preso Vamos lá, desce A irmã dele lá Vai lá junto com a sua irmã Vai Ele quer sair, pessoal Ele quer curiar, mas ele não pode Né, seu fubá? Onde você quer ir? Hein? Bom, gente Eu acabei de guardar as coisas aqui De volta na prateleira Porque a gente já tá se arrumando Pra ir na feira Eu vou aproveitar A carona do pai e a mãe que vão também E a gente vai com eles Aí eu já vou aproveitar Pra fazer algumas entregas Isso aqui foi uma irmã da igreja Uma Maria Helena que comprou Essas duas bonitas Já Fala oi Oi Já separei algumas entregas aqui, pessoal Tá em cima da geladeira ali Isso é o pessoal que comprou lá onde eu trabalho Eles encomendaram Encomendaram uma quantidade boa E eu vou levar pra eles aí Na hora do trabalho Eu chego lá E faço a entrega das encomendas Tá bom? Daqui a pouquinho a gente tá indo pra feira E eu mostro pra vocês Beleza? Ué, mas como não goia? Se ia lá pra... É mais longe do que a chácara de Ribeirão Vídeo? É, o povo Nós tá indo pra feira E tá rolando um assunto aqui O pai e a mãe ontem foram visitar a chácara De um amigo nosso Antigo vizinho, o Paulo Henrique Eu vou colocar as imagens do que o pai fez lá Nessa chácara Pra vocês verem aí, ó Dá elas pra mim Dá elas pra mim Que eu levo tudo Deixa eu levar algumas patas Cadê a tarraça? Tá lá Pra dar tudo Do... Do... Do lado do campo Ô Pietro Vem aqui, Pietro Eu tenho que pegar o... A raçãozinha Olha lá Entra aqui, ó Vem Ah, não Não pode Ele é solto Ah, não É Ah, é de pedalinho Não pode não Não pode não Ele é de passear no lago Vem Aqui, ó Dá a mão Entra aí Não Ah, também é o tamanho do grilo Que tem ali dentro, Pietro Olha, Pietro Olha o tamanho do grilo Olha, ó Tá vendo? Ah, tá sem ração Nossa, ele foi buscar Tem medo dele É, você tem medo do grilo? Nossa, Paulo Aqui é bem sarado mesmo, hein É? Tamanho, parece o Hércules Oi Oi É peixe Joga ele aqui dentro, Paulo Henrique Pra ver É, tem peixe aí, ó Aqui ela tá com a pata machucada Vai, Paulo Henrique Joga ela dentro pra ver o que acontece Pra ver se esse peixe vai querer comer ele Vai Ligeiro Que legal, né? Vamos aqui em cima Ô, mãe Nossa, é muito legal Nós precisamos arrumar uma bicicleta velha Pra plantar flores Ele foi pegar a ração pro peixe Ah, já tá vindo lá com os apetrechos Isso aqui é... Isso aqui é... Jabuticaba Ah, é? Ela gosta muito de água, né? É Pena que eu comprei a chácara lá Eu tô começando a arborizar ela também Aqui não, aqui não é tão cheio de água Lá no outro lado tem dois peixes Então, gente, vocês viram É um lugar lindo É muito bonito lá E a gente foi convidado pra estar indo lá Quando Deus provê Deus proverá A soneta aqui atrás, tá, pessoal? Pra escondir ali Meu, é muito bonito É um lugar... É vila no campo, é outra coisa Vocês sabem que a gente gosta disso E... Muito gostoso O pai trouxe os peixinhos Como eu mostrei pra vocês no último vídeo Que foi, mãe? Fala alto, mãe Ai, alto! Néve-maria, mas cheio de graça, né? Eu falei, a gente quer ver uma perua Que vai estar em praia Não vou muito gostar Se a gente quer ver A perua vai encarecer muito Bom, a gente vê A gente estuda isso aí É um lugar muito bonito Os peixinhos que o pai e a mãe trouxeram Morreram alguns Uns e outros estão no lago Mas eu não sei se vão sobreviver Por quê? Tá muito frio, gente E peixe É um bicho meio melindroso Pra transporte E ainda vai transportar Numa época de fria Né? Mas eu vou lutar por eles Então lá Vão ficar bem Se Deus quiser E quando a gente for Pra lá A gente mostra pra vocês Tá bom? Estamos chegando aqui na feira Já já nós mostro mais um pouco pra vocês Ó gente Tá pegando aqui as folhas Né? Por nossos peixinhos Já enchei um saco aqui Já ó Vai encher dois sacos Vai encher dois sacos, né? Tem mais um aqui Eu gosto quando é folha de repolho O repolho dura bastante Mas não achou folha de repolho? Hã? Não tem folha de repolho? Não É bom vir na feira Por causa disso, né? Você pega Se você tem um beijinho, né? Eles deixam você pegar Pega pra ali, amor Ó É de cima Dois alfantes Assim Vai pegar mais cinco Vai pegar mais cinco Ó gente Isso aqui vai ficar Dá uma bobejinha? Vou pegar especificamente Pra dar com as coelhas Coelhinha Pra pegar naquele monte de folha Mas isso aqui É preciso estar muito pra lá Até os bichinhos aqui Tem preferência, gente Elas merecem Até os bichinhos aqui Ó E você quer te fazer A quisoba, né Tuti? Obrigado, moça Não sei, filha É? É Já tem uns coisinhas cortadas Cadê a minha sogra? Já é fácil perder ela Vai, Tuti Procura a tua mãe Ah, achei E aqui começou uma chuvinha, gente Chata Ah, já foi de volta Ainda tem, caramba Ainda tem Eu vou lá buscar mais um fofinho Eu vou lá buscar mais um fofinho Gente, já chegamos em casa Daqui a pouquinho nós mostramos tudo o que contou pra vocês Se nós não gravamos muito na feira A gente tava com um pouco de peça, né? Mas ó, pessoal Ainda consegui pegar uma sacolada lá de folha de repolho Eu vou dar preferência pra dar pra eles Ó, já tô tudo aqui Olha a cor desses patos Olha a situação Olha a lameira que eles fazem, gente Olha a cor Eu não sabia que pato fazia tanta sujeira na chuva É a água daquilo ali Olha a situação daquela água Chega a tabarra Barro puro Pra eles não faz mal O problema é as galinhas Graças a Deus as galinhas não tem tido nada, né? Lili Vem, Lili Olha a Lili Amora ali E essa patinha aí é a pior, né, Tuti? Ela gosta, né? Olha a situação, ó Parece que ela bolou no barro assim, ó E até ver que tem umas ali que tá limpinha, ó Vem, Lili Eu como Vou jogar pros dois ali, pequeno ali Vamos ver Mostrar os dois pequeno ali, mano Gente, eu tinha o lixo aqui Vocês ignorem, tá? Ó, a churapinha morta, ó Tá vendo, gente? Ó, infelizmente E aqui? Duas Faz parte Pessoal É... Eu tinha... A gente tinha feito um vídeo E acabamos perdendo o arquivo desse vídeo O que acontece? Um dos nossos patinhos Ele tá doente Ele não tá andando Agora ele já tá se recuperando A gente tinha gravado Falado a respeito do que tinha acontecido E eu perdi o arquivo Infelizmente Mas o patinho tá ali Ele tá comendo A gente tá cuidando bem dele Agora ele já tá bem melhor do que antes Depois eu mostro ele pra vocês Eu não vou lá agora Porque vocês estão vendo o barro ali, né? Só vou jogar uma soninha ali pra ele comer também E é isso Isso aqui vai ajudar Com uns dias de milho aí, ó De milho aí E faz bem pra eles também, né? Vai a felicidade Sair só do milho Né, Amora? Eu só vou jogar um... Só vou ali pra dar lá pra... Pra galinha com os pintinhos também O que que foi, Amora? Vai lá comer, Amora Larga de ser sem vergonha Depois eu vou te dar um negocinho melhor Que você... Cara dela Ela não vai não Não precisa não Olha aí pra isso Mas essa pata aqui, gente Olha a situação dela É só ela que tá assim Porque os outros não estão nessa situação não A bicha é doida Eu já vou pôr a ração desse pintinho também Que depois eu não quero ter que... Ah, depois eu tenho que dar a ração da... Da coelha também Hoje eles vão comer quirela Quirela? Espintinho? Agora, né? De um ano eles comeram ração Esse daqui tá correndo atrás, gente Daquele lá, ó Ele fica meio receoso de vinho E ele tá com a carona, né, Tuti? Com a... Como é que fala? Carapaça? Como é o meu nome? Carapaça e virou o quê? Esse negócio vermelho aí Olha aí Olha isso Vem na mão, né? Vem na mão, meu jovem Vai lá comer Bonitinha É linda, né, gente? Essa daqui É ela É a irmã dele que tá doente, pessoal É a irmã dela É o irmão dela Que tá doente Ela cuida dele, ó Mas agora ele já tá bem Deixa eu lá jogar o alfasto aí Ele falando isso Ô, caramba, isso era pra ficar lá Bom, meus amores Eu vou mostrar aqui pra vocês As coisinhas que a gente comprou lá na feira Tá bom? Hoje tava até barato Tuti tava falando que tava barato Tava barato Tava mais em conta do que as outras vezes Tava mais em conta, né, gente? Porque ele foi da outra vez Eu não fui com ele, né? Porque eu tava doente Mas eu vou mostrar pra vocês aí O que a gente comprou lá É... Compramos aqui quiabo Quiabito Ele comprou essa bandejinha aqui Pra dar pras coelhas, né? Comprei tomate Cenourinha Limão Também comprei Uma bacia, né? De cebola Temos duas bandejinhas de caqui Duas bandejinhas de caqui Com peivagem também Uma abóbora Tu tá doido pra comer um doce de abóbora, gente? Eu comprei Compramos manga aqui também Maçã Comprei mandioca Que eu quero fazer bolo de mandioca Então vou mostrar pra vocês aí Quando eu for fazer Também Mal vontade de comer Também compramos batata Compramos Bastante banana, né, gente? Porque Pra gente consumir mesmo, né? Comprei uma penca aqui Penca não Como é que fala? Ah, acho que é penca, né? Comprei uma penca dessa Mais madura E comprei uma mais verde, né? Pra gente ir consumindo aí Pra ela não estragar Compramos aqui batata doce também Compramos dois, três saquinhos de batata De batata doce Comprei alho, né? Um saquinho de alho Pepino Compramos o pepino aqui É, alface Comprei dois saquinhos de manjericão Manjericão? O meu nome? Agrião Agrião, gente Eu ia falar, Selma Aí, tá vendo? Você errada Nem você, nem eu E agrião, tá, gente? É aquele coisinha azedinho Que é uma delícia Que nós vamos É uma saladinha muito da boa Né? E aqui também, gente Eu comprei os temperinhos, né? Que a gente gosta de usar Comprei um pouquinho de chia Peguei um mineiro Nossa, amor Você pegou só isso de chia? Só, porque ainda tem um pouquinho, né? Nossa Peguei um pouquinho Porque ainda tem um pouquinho No fasquinho Que eu tô tomando ainda Comprei o tempero mineiro E o tempero da Ana Maria O tempero da Ana Maria? Isso é novo Eu peguei só um pouquinho mesmo Porque eu não conheço ele Eu nunca usei, né? E o mineiro eu peguei um pouquinho a mais Tute comprou também As misturas, né? Comprou O que que é isso aqui, Tute? É... Bisteca caipira Bisteca caipira Nunca comi Eu não tô com mais em conta Nunca comi Essa é a primeira vez Tomara que seja boa, né? O que... É... Que pagou ele Pagou vinte e... Vinte e um, né? Vinte e um reais E coxa e sobrecoxa Também Comprou Tem um peitinho bom, hein, amor? Tava quanto quilo? Tava mais em conta A semana passada Tava quatorze Acho que tava onze Ah, então Comprou um pouquinho mais De coxa e sobrecoxa Comprei também aqui Um pastelzinho, né? Uns pastelzinhos A gente preferiu... Oita, tá até rasgando Por causa do recheio Uns pastelzinhos Tá bem? E essas foram as coisinhas, gente Que a gente comprou Lá na feira, tá bom? Graças a Deus Deus abençoou E a gente conseguiu Comprar um pouquinho a mais De coisa lá na feira também Tá bom, meus amores? Fora o saco Que o Tute comprou Quer dizer, comprou Pegou lá na feira, né? Que é de legumes O que? O saco de legumes Que você pegou, né? Legumes? É legumes ou é? Verdura Verdura, gente Verdura Pra dar pro bichinho Tu gosta, né? Você quer levar um capote aí, né? Me dá esse milho aí Pronto Bicho atrapalhado Meu Deus É que, pessoal Eu tô cuidando dos bichos Tudo já Porque hoje eu trabalho Então eu vou acabar aqui Já vou sentar lá Pra editar o vídeo de amanhã Que a gente quer postar O vídeo agora pra vocês De segunda a sábado Domingo Deus proverá Mas por enquanto De segunda a sábado Aí eu tô na correria aqui Tá bom, meus amores? Aí ele colocou ali O saco de verdura Vou deixar aqui Que não moia Verdura Esse e esse Já era E a cove A cove já é mais Mais resistente, né? Então ele vai deixar ali mesmo Pra não estragar O que que foi? É assim, gente Onde a gente tá Ele tá no pé, né? Tem hora que a gente nem vê Ele acaba A gente acaba quase caindo Porque ele fica no pé A gente fica Desviando pra não cair Mas é um dengue, ó, gente Ele é muito carinho É dengueu demais, gente Agora a outra Misericórdia A outra a gente pega Ela no colo Ela fica doida Pra sair do colo, né, Tute? Ó, fica aqui E esse daqui Ele fica pedindo carinho, né? Bichinha tão carente Já chama Ele é safado Tem vergonha Tá, meus amores? E essas foram as coisinhas aqui Que a gente comprou Agora eu vou dar uma limpada Pra me guardar na geladeira E é isso aí, meus amores Bom, meus amores Esse foi o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Que tá pondo a nossa companhia Não esqueça de se inscrever No nosso canal A gente vai fazer parte Da nossa família Tá crescendo cada dia mais Aí, graças a Deus Obrigada aí Vocês que estão novos Chegando aí Deus abençoe, tá bom? Se sintam em casa Não esqueça de deixar seu like Porque seu like é muito importante Aqui pro nosso canal Nos ajuda imensamente Tá bom, meus amores? Deus abençoe a semana aí De vocês Tá bom? Lá de vocês Ah, não esqueça de compartilhar Nosso vídeo aí, tá bom? Nosso canal com seus amigos Pra nos ajudar aqui A crescer cada dia mais O nosso canal Tá bom, meus amores? Beijão Fiquem todos com Deus Fui!